Bola no centro da quadra e partiu iniciar a disputa. Essa é a segunda edição da Copa de Futsal da Secretaria de Saúde do Amapá, onde os craques da vez são os servidores dos hospitais públicos. Nós fizemos o campeonato, melhor dizendo, o concurso das musas, onde foram escolhidas através de voto dos nossos jurados. Nós tivemos primeiro, segundo e terceiro lugar, que também é um momento de integração entre as profissionais que trabalham dentro dos hospitais. Torcida se abanando, mas não teve calor que afastasse o povo do ginásio Avertino Ramos. A primeira partida foi entre os times femininos da CESA e da Unidade de Saúde Mista de Ferreira Gomes. As disputas reuniram profissionais de todos os cantos do Estado e com um objetivo importante. Além de aproximar os servidores que trabalham na capital e nos outros municípios, a competição também busca incentivar os servidores a cuidarem da própria saúde. O objetivo principal do projeto e do campeonato é justamente isso, é trazer todos os profissionais para esse momento de interação. E assim, o objetivo principal é incentivar os profissionais nas práticas de hábito saudável e o esporte como uma ferramenta para isso. E teve também concurso para eleger a musa da Copa. Dessa vez, quem levou a faixa para casa foi a biomédica Luciane Mesquita. Ela representa a Secretaria de Saúde. Hoje nós estamos competindo pelo título de musa da Secretaria de Saúde. E é uma honra participar desse concurso, uma honra carregar essa faixa aqui. Foi uma semana de muito ensaio, muita correria, mas tudo valeu a pena até aqui. E a musa mostrou simpatia, conteúdo e também que estava pronta para a partida. As disputas aconteceram durante todo o final de semana e já deixaram um gosto de quero mais para o ano que vem.